E aí galera, é o seguinte, ultimamente eu tô muito pensativa em muitas coisas que tá acontecendo na minha vida sobre o assunto da placa Galera, é o seguinte, recentemente eu acho que vocês já estão por dentro de tudo, já sabem mais ou menos o que tá acontecendo Que é o seguinte, um dia eu, o Vitor, a Ana e o Vinícius, o mais importante de todos, meu ficante namorado Tô brincando, namorada a gente não é, eu acho que a gente nem vai namorar mais, não sei, depende dele agora Eu fiz a pior burrice da minha vida, mas se parar pra pensar do outro lado, não foi burrice, eu tinha ficado do lado da minha família Gente, calma aí, eu vou explicar pra vocês É galera, como vocês podem ver aí, a gente tava invadindo a casa dos meninos com a placa pra gente enterrar ela Mas nisso, antes de acontecer tudo isso, eu contei tudo, tudo, tudo pro meu irmão Então, meio que o meu irmão já sabia que a gente ia fazer isso, enterrar a placa É galera, como vocês viram aí, tinha tudo pra dar certo, mas eu fui a boca aberta e contei tudo pro meu irmão Mas assim, para não pensar, eu fiz certo, eu devia ter falado o mesmo Porque meu, meu irmão é meu irmão, é do meu sangue, é da minha família, então eu tinha que contar pra ele Então, se pensar do outro lado, eu não tava errado assim, 100%, porque é da minha família, né, é placa do meu irmão Eu não gostaria que fizesse isso com a minha plaquinha Então, eu acho que foi bom eu ter falado isso Mas enfim, todos os meus amigos, o Vitor, a Ana e o Vini, eles estão tentando descobrir quem foi a pessoa boca aberta que falou E eu não paro de pensar sobre isso, toda hora eu penso nisso Eu tô vendo a minha série aqui, ó, divertidamente E isso tá meio piorando a minha cabeça, porque, tipo, divertidamente Tipo, é um negócio que fica na cabeça, tipo, alegria, tristeza, entendeu, né E assim, gente, eu não paro de pensar sobre esse assunto E eu acho que eu vou lá na casa da Ana Júlia, vou falar sim a verdade pra ela Vou falar, foi eu sim que falei tudo pro meu irmão Falei tudo que a gente ia fazer E eu não sei qual que vai ser a reação dela Eu tô indo pra casa da Ana agora, porque, pra quem não sabe, eu e a Ana Júlia, a gente é meio que vizinha A gente mora, literalmente, eu moro aqui e a Ana aqui, tipo, é tipo uns 3 minutos da casa dela Tipo, é muito pertinho mesmo Enfim, gente, eu vou falar pro meu pai me levar lá E eu quero ver como que vai ser Eu primeiro vou falar pra Ana Eu quero que, se ela não ficar tão brava assim Eu quero que ela me ajude a falar com o Vini E com o Vitor também Mas eu, principalmente, o Vinícius E eu não sei se eu fiz certo Gente, deixa aqui nos comentários Se vocês fariam a mesma coisa Tipo, se se... Se seus amigos fizessem alguma coisa errado E você gostava muito Enfim, comenta aí nos comentários Porque eu não sei, não sei nem o que falar Tô tão nervosa, gente, juro Galera, sim, já tô indo Tô aqui com meu pai E eu tô bem nervosa Juro Eu tô bem... Com sedade, assim, eu acho Eu não sei Mas, enfim, gente Vai dar tudo certo Vou falar a verdade pra Ana E meu pai não deve ter entendido nada, coitado Nem vou explicar, pai Senão vai ser um rolo do caramba Eu nem sabia que você tava gravando um vídeo Que você tava preocupada, amor Mas é... A vida era pra aí Que fez o quê, né? Galera, é o seguinte Hoje Eu dormi na casa da Ana Júlia Eu não consegui falar com ela Sobre o assunto que eu queria conversar Não consegui Então eu vim pra casa dela Nem gravei nada Porque eu queria mais, tipo, amizade mesmo Mas, seguinte Dormi aqui na casa da Ana E agora vai ser o grande momento Eu acho que tem que ser agora Se não for agora Vai ser nunca mais Eu acho que a Ana tá lá no quarto da mãe dela Eu vou estar lá no quarto da tia E eu vou conversar com a Ana Sobre isso Não sei se ela vai ficar brava Provavelmente ela vai ficar um pouco brava E chateada ao mesmo tempo Mas eu preciso falar isso logo Eu não sei se eu falar pra ela guardar o segredo Eu não sei o que eu faço de verdade Mas, enfim, gente É isso Vou levantar aqui Vou pegar uma minha caminha Tudo Mas, enfim Mano Ai, caramba Eu tô muito nervosa Eu tô muito nervosa Eu juro Vocês não tem mais, não Entrando Então A gente vai Eu vou falar com vocês Eu vou falar com uma coisinha Deixa eu fechar essa porta aqui Porque eu tô comendo a sua mãe Sei lá Ela ouvia alguma coisa Sei lá Você tá louca? Você tá louca? Não, mas agora é sério É um assunto bem sério mesmo E é o seguinte Não precisa de nada Não, não precisa de nada Eu só preciso desalufar Você é minha amiga e tudo Você sabe que você é muito minha amiga, né? Sim Tipo, eu te conto pra tudo E assim Eu preciso Mano, não sei como que eu vou falar isso pra você Tipo, não sei como que começa A falar essas coisas pra você Porque é uma coisa séria E o Vini? Também O Vini tá no meio É Ele tá no meio? Tá no meio também Poxa, que eu tenho que conhecer E o Victor também tá no meio Eu acho que se você ligar os pontos Aí você vai sacar Eu preciso, tipo, chegar e falar Senão eu não consigo Não, mas tipo assim Se você Porque sempre é nós quatro É, realmente, né? Sempre é nós quatro É, verdade Não tem como eu ligar Mas Se você ligar também O meu irmão O Jota Casa dos Meninos Tá, começando então A placa Tá, começando então É sobre Aquele dia dos meninos lá nosso Isso, que a gente foi lá E ferrou a placa do Léo Isso, exatamente isso E a gente quer descobrir Quem é a pessoa, né? Sim, com certeza Porque eu acho que Eu tenho minhas confianças Eu acho que é alguém de nós Porque, meu, não tem como Se outras pessoas Só se você tiver Uma pessoa escondida Tipo em volta Não tem como Mas como que é saber? Sabe? Não sei É, pode ser também Não sei Você acha que é Alguém de nós assim, então? Eu acho Não tenho minhas confianças Você não acha que é um porteiro? Não Câmera Não, acho que é alguém de nós Eu acho que sim É Minhas confianças Oana Oana Não é isso que eu tô pensando não, né? O quê? Agora eu fiquei os pontos O quê? Letícia Não, pode falar Fui eu Eu encontrei fulão É Mano Você traiu A confiança do Vini Se ele souber E vai Exatamente A gente pode acabar Assim, você sabe, né? Você Minha confiança também Porque Sabe que ia dar medo Para o meu irmão Sabe como o meu irmão é Que bom que ele entendeu Que eu queria só ajudar Que não foi por maldade Para o Vitor Nem tanto Menos O Vitor foi o que mais É mais você e o Vini mesmo Se parar pra pensar Tipo mais Jamais não vinha assim No caso Me desculpe mais Você não pensou Não pensou, sabe? Tipo em nós Realmente Não pensou Tô bem triste Eu sabia não Eu pensava que era você Por quê? Minha confiança era você Por quê? Porque, ó E só pra lá Descendo aquele morro Cadê a justiça? Você vai ver passando ali E foi bem nessa hora Que eu falei com ele Ele não tava Então E ele tava lá Então você mentiu Você mentiu Omitiu E falou que Ai Nem sei o que eu falo Tô bem chuteada Ah, velho Mas não foi com atenção Eu vou ser boa ainda Eu não vou contar com os meninos Você não vai falar pra eles? Não Por quê? Porque quem tem que falar é você A mãe de dedinho aqui Você não vai falar pra eles? Caramba Eu pensei que você ia falar Nossa, eu juro Eu não sei que você ia falar pra eles Porque, assim Quem fez errado Foi você Então Você que tem que contar pra eles Você não tem que contar O seu erro pra eles Entendeu? Então é você Você se resolve com eles Fiquei chateada Não, mas Desculpa Mas assim Olha o meu lado Eu já me ferrei Com o Léo Sobre o dia que eu levei Os meninos pra casa dele No dia que ele pegou a placa Invadiu A casa dos meninos E Eu me levei Muita bronca Eu Fui coisa de De cobra, velho Só que tipo assim Não era nem pra ser Tipo uma coisa de maldade De enterrar Não, a gente tava fazendo Pro resenha Tipo, a gente tava se zoando Mas assim Como Eu Ó Liga os pontos Se eu Me ferrei Eu levando os meninos Pra cá No dia da invasão Me ferrei pra caramba Fiquei de castigo O resto do dia Ah, e você lembra Que ele rasgou a roupa do Léo Enfim, você lembra? Eu já te contei disso Só que tipo assim Eu entendo Eu tento entender Todas as partes Eu entendo que Não foi por maldade Não foi Do Vini Só que você também Podia ter explicado isso Pro Léo Entendeu? Tipo, não foi por maldade Foi só uma brincadeira Pro Léo ter tacado ovo nele lá Que não sei porque Motiva o ovo podre Essas coisas Porque é sempre uma rixinha Sempre não é Não tá ganhando Só que até Que o Vini Assim O Léo tá certo Porque é a placa dele, gente Cem mil Assim É Eu até falei isso também Minha faca Tipo, se fosse comigo Meu pai é lá É, ele tá super certo Só que Sorte que a gente A gente não O Vini é até assim Que ele embalou a plaquinha Porque, imagina Aí sim Embala Porque suja Mas Tô com a minha unha aqui Véi, olha isso Vai, Junká Tipo, eu entendo Os dois lados Entendo? Eu tento entender Mas, tipo Eu entendi que você tava ferrada Com ele Aí daí Eu só fiz isso Mas mesmo assim Porque é tipo Meu irmão Tipo, do meu sangue Pelo menos Eu não queria me ferrar de novo Sim, mas primeira vez Que eu podia falar É, tipo Falar que Não sei Que eu não sei Como você falou, né Mas, tipo Que era só Era uma brincadeira Não era uma coisa tão séria Entendeu? Porque, mano Ele me levou lá Pra mão Fez certo Sabe? Mas, tipo Meio que lascou pra mim Pro Vini O Vitor Tercego de boa Mas ainda mais O Vini Que ele foi Lá Mano Fiquei com dó do Vini Porque ele quase foi preso Véi Então Coisa Quando eu vi isso Você não tava fazendo isso Tipo, mano Ficou um tempo E você sabe Então Entendeu? Vai ter uma hora Que vai cair real Pode ser Não sei Se o Léo Fala em algum vídeo Eu não sei Como que tá Mas tá bom, Ana Você não vai falar Pro Vini mesmo? Não Eu não vou falar Porque você tem que falar Mas eu não Se você demorar Eu falo Tá Tá bom Mas era isso Eu queria conversar com você Mesmo Não Eu te desculpo Mas eu tô bem Roteada ainda Não, tá bom Eu entendo E... Gente, eu vou entrar aqui no banheiro Meu do céu Eu vou me mostrar aqui Tem que pensar muito bem O que eu vou fazer agora Porque de verdade Eu tô muito ferrada Mas eu acho que eu ainda consigo conquistar ela de novo Tipo, a confiança dela Mas eu quero ver O que eu vou fazer com o Vinícius De verdade eu tô perdida Eu não sei o que eu faço O que eu vou fazer com o Vinícius De verdade eu vou fazer com o Vinícius De verdade eu vou fazer com o Vinícius